Pensei o Arlen Até o bem Para mim, penalti indiscutível cometido pelo ponteiro direito Flecha Ele teve a intenção clara de salvar o lance levando a mão a bola Ele levou a mão a bola Olha o lance, Sérgio Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá No placar Festival Colorado no Beira Rio Bandeiras e mais bandeiras Coloradas são agitadas